Querido Deus, Jeová Rafa, o Senhor que cura, deixe seu poder de cura preencher este lugar e que todos os inimigos da minha saúde sejam dispersos em nome de Jesus. Através de ti serei curada, querido Senhor, e sei que a cura já habita dentro de mim. Pai, salve-me da peste mortal que espreita na escuridão. Liberte-me das garras do inimigo e me ajude a gozar de boa saúde, vitalidade e energia. O meu coração se alegra, pois sei que este é o remédio para o meu corpo e mente. Cubra-me com as suas asas e me ajude a encontrar cura e plenitude em seu amor. É em nome de Jesus que eu creio e oro. Amém. Amém.